Hey, 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 Eloísa Márcio Todo mundo acalhou que o nosso amor Era pra julgurais, que não era papais Mas não ouvi ninguém, que nunca o nosso bem Eu me entendi que eu, por dois anos eu me lembro Eu e você formam o mundo, eu e preto o mundo Se eu tiver você E a hora que a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a volta do amor E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a volta do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eloísa Márcio Chama, chama, bebê Hey, 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 hey Só quem dá feliz Hey, 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 hey Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra julgurais Que não era papais Mas não ouvi ninguém Que nunca o nosso bem Eu e você Eu e você formam o mundo Eu e preto o mundo Se eu tiver você Eu e você E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a volta do mundo Calando a volta do mundo E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a volta do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Obrigada!